Edbala e Elisa estão preocupados de virarem alvo de voto do grupão. Amanhã, Edbala diz que o caso o grupão vote nele, mesmo ele vai falar no ao vivo que os votos que está recebendo é tudo por medo de irem com Brenda e Matheus. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Será mesmo que Edbala vai para a DR? E o que é que ele vai fazer? Será mesmo que ele vai falar? Deixe seu comentário que é muito importante e não se esqueça de se inscrever no canal. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!